Bem vindos ao canal cozinhando com marimatos, a receita que vou te passar hoje é como faço macarrão ao molho alfredo é um prato prático e rápido, não necessita de maiores acompanhamentos, o bacon já é suficiente deixe seu like se você gostar deste vídeo, este gesto seu faz muita diferença para mim e ajuda o crescimento do canal em uma panela coloque um litro e meio de água e um fio de óleo para ferver assim que levantar fervura coloque 400 gramas de macarrão, esse é sem glúten mas você pode usar o que preferir quando o macarrão estiver amolecido dentro da panela coloque o sal, este se colocado antes junto com a água e o óleo para ferver vai demorar mais a levantar fervura enquanto o macarrão cozinha, em outra panela coloque o bacon para fritar coloque um pouquinho de óleo no fundo para não grudar verifique o cozimento do macarrão se está ao seu gosto e coloque no escorredor de macarrão deixe a água no fundo da panela, pois vai conservar o macarrão quentinho o bacon estando frito, retire e reserve agora coloque duas colheres de sopa de manteiga e o fio de óleo em outra panela deixe derreter e acrescente 400 gramas de creme de leite e misture para incorporar a manteiga feito isso vamos colocar o queijo parmesão ralado aos poucos, no total é 3 xícaras de chá coloque também a pimenta do reino a gosto e mexe bem como não foi colocado sal, pois o queijo já tem sal, verifique se está bom caso esteja faltando, acrescente sal e mexa bem coloque mais parmesão para realçar mais o sabor se ficar grosso, acrescente um pouco da água que cozinhou o macarrão transfira o macarrão para um refratário e misture um pouco do molho depois coloque a porção no prato e mais molho por cima e para finalizar, coloque bacon e uma folha de manjericão para ficar mais bonito e saboroso deixe seu like e compartilhe se ainda não é inscrito, se inscreva sua participação faz muita diferença para o crescimento do meu canal obrigado por assistir até o próximo vídeo, tchau